Oi gente, aqui é a Tereza do Tereza Reads, bem vindos a mais um dia de veda Hoje é dia de colaboração e eu tô aqui com a Maylinda do All About That Book O canal dela vai estar por aqui em todos os lugares, pra vocês conhecerem caso não conheçam E a gente vai estar aqui pra gravar o que? Inventando livros de fantasia, vocês vão entender Bom, a gente teve essa ideia, na verdade isso ocorreu no encontro de booktubers Mas eu resolvendo gravar aqui pra vocês Porque fantasias, o YA principalmente, geralmente tem o mesmo nome É tudo coorte de espada, espinho-fogo, vidro E fumaça, e trono E todos eles pegam uns homenulatórios juntos e fazem as fantasias O nome é Generator É, provavelmente E é isso que a gente vai fazer aqui, a gente vai sotear umas palavrinhas Vai, né, surgir um título aí Um título Peculiar E a gente vai ter que inventar as palavras com esse livro, ai meu Deus, tô nervosa Garota, já amei Já veio, ó Garota, sereias e vento Garota e sereias do vento É, garota e sereias do vento Esse livro da Chiara Casper Vai contar a história da Lucy A Lucy é uma menina Que mora numa ilha E ela descobre que essa ilha na verdade é habitada por sereias E aí ela tem que se proteger Porque ela descobre que tá chegando um vento Que sempre vem atrás das sereias pra mudar os mares de onde elas estão morando Acontece que agora os mares estão todos poluídos Porque as pessoas não têm mais respeito E se elas saírem dali, elas podem morrer entupiscadas Então a gente vai acompanhar a Lucy aí sendo a heroína das sereias Eu tinha pensado em sereias voadoras também Pode ser Mas isso é muito mais legal Filha, fogo, sombras Filha do fogo e das sombras Nossa, esse aqui parece que já existe Já existe Ahn... Karina 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 é uma menina que descobre que é filha de um gênio E de um fantasma que vive nas sombras Eles são um casal gay, tá? E aí eles têm essa menina Que ela tanto pode transitar pelas sombras Quanto pelas chamas Do fogo De qualquer fogo Do fogo De qualquer fogo Então nós vamos acompanhar essa menina numa aventura Porque o que acontece Ela descobre um menino Muito mistério Não E bonito E bonito Só que eles não podem ficar juntos Porque ele tem alergia a fogo Porque ele é filho da água Ele é filho da água E das luzes Então a gente vai acompanhar esse casal nessa jornada Para tentar ficar juntos Show, quero Você já quer o spin-off dos pais da menina Que é a melhor parede disso A coroa De espinhos E joias Maravilhoso É um reconto da história de Jesus, né? A coroa De espinhos e joias Vai contar a história De uma menina Plebeia Chamada Felicia A Felicia Ela 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 tem que trabalhar muito Para se sustentar Ela mora com o pai sozinha Ela não sabe como se fosse com a mãe dela E ela Enfim Ela colhe trigo Com o pai E ela tem sua vida sofrida Até que um dia ela recebe uma carta Falando que A mãe dela É Rainha de um reino Rainha de um reino Para ver aqui É Místico Chamado Chibucho E aí ela Tá sendo convocada ali Para ser a princesa desse lugar Acontece que esse lugar Tem coisas muito pesadas E é por isso que a mãe dela Resolve chamar ela aí Porque ela não tá afim de lidar Com aquilo tudo sozinha Rainha De unicórnios Unicórnios E espelhos Bom gente A rainha de unicórnios Chamava Vitor E aí Um dia ela estava Cavalgando com seus unicórnios E ela encontrou Uma floresta de espelhos E aí Cada espelho Que ela podia entrar Era um mundo diferente E uma Realidade paralela Olha Então Vitor A rainha de espelhos De unicórnios E espelhos também E espelhos também Resolveu então Entrar Numa outra dimensão Em que ele era Uma drag queen Com E seus unicórnios Todos falavam Então Cada Cada livro Da série Vitor É um personagem Diferente Em um dos espelhos E uma das milidades paralelas Gente Editora Vocês estão vendo isso Contar da rainha A melhor pessoa Para escrever uma história Eu li esse livro Para acampar na fila Para comprar E olha quem é o Harry Potter Vidro Rosas E fogo Vídeo novo Eu escrevi fogo duas vezes Mas fogo tem muito mesmo Tá certo A gente tinha que ter escrevido 30 Bom O vidro de rosas e fogo Vai contar a história De uma menina Camponesa Chamada Vanessa Vanessa A Vanessa Ela sonhava Em casar Porque é o sonho De toda menina Eu tô sem grão Eu tô sem grão Vocês não tô percebendo Please E aí o que acontece Ela descobre Que O filho Da família Arquimigada dela Que Quer destruir A fazenda dela Tá apaixonada por ela E ela também A gente tem que se apaixonar por ele E aí é fogo por quê? Porque eles vão ter Um romance hot aí O que tem sobrenatural? O menino é filho do satanás Ele só tá querendo Ele só tá querendo Ele só tá querendo Ele só tá querendo enganar ela Pra levar Ela Pro Né? Pro inferno Mas será que ele vai se apaixonar? Será que não? Fica aí no ar Então o último título O último Escuridão De ossos Sol Escuridão de ossos Sol Então aqui é essa história Do Roberto Carlos Que é um menino Que ele vive No reino da escuridão Da escuridão No reino da escuridão E ele é feito de ossos É o Jack Ele é feito de ossos E é a busca Do Roberto Carlos Pelo sol Ele quer trazer o sol De volta Que é um futuro distópico O sol apagou Então virou o reino da escuridão Então o Roberto Carlos É nosso herói A procura Do sol Junto com seus ossos Ai gente Esse foi um vídeo maravilhoso Espero que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo Qual foi a história preferida de vocês Provavelmente foi a história da Maia Porque eu amei todas Quero todas publicadas já Enfim Eu quero falar pra vocês conhecerem O canal da Maia Porque eu acho que ele é maravilhoso Se vocês não conhecem Estão perdendo tempo da vida de vocês Então como eu disse Vai estar aqui em todos os lugares A gente também gravou um vídeo Pro canal dela Isso Um vídeo pro canal dela Então também vou deixar A link na descrição Pra vocês correrem lá Enfim Se vocês gostaram do vídeo Que gostei Porque se eu já gostei Se não tiver gostado do canal Não esqueça de se inscrever E se inscrever no canal Da Maia Pra receber essa carinha linda Todas as semanas Essas carinhazinhas Enfim É isso Um beijo Um beijo e até amanhã Tchau